A paz do Senhor a todos, gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham refletir que encontra-se em Salmos 102, súplica de um sofredor, que diz Senhor, ouve a minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os Teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como uma lareira. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal, solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da Tua ira e da Tua indignação, pois Tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva no voo secando. Mas Tu, Senhor, permanecerá para sempre, a Tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo te compadecereis dela. O tempo determinado já chegou, porque os Teus servos têm prazer nas Suas pedras e se compadecem do Seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a Tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na Sua glória, e Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a Sua oração. Isto se inscreverás para a geração futura e o povo que se criar louvará ao Senhor, pois os olhou desde o alto do Seu santuário. Desde os céus, o Senhor contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o Seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se ajuntarem para servirem ao Senhor, Ele debilitou a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves na metade da minha vida. Os Teus anos duram por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das Tuas mãos. Eles perecerão, mas Tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém Tu és o mesmo e os Teus anos nunca terão fim. Os filhos dos Teus servos continuarão e a Sua semente ficará estabelecida perante Ti. Amém? Amados, que possamos sempre suplicar ao Senhor, orar ao Senhor, mesmo com o coração desfalecido, mesmo em lágrimas chorando, com a alma sangrando, que possamos estar diante do Senhor aos Teus pés, orando, levando a Ele todas as nossas dúvidas, problemas, todas as nossas orações, pois o Senhor nos ouve. Ele ouve a oração de um aflito. Ele ouve a nossa súplica, o nosso gemido. e Ele contempla cada lágrima. Ele contempla quando estamos diante dEle. Ele contempla nossos corações. que possamos sempre fazer isso, quando estivermos desfalecidos, triste, angustiados, sofrendo por qualquer questão, não importa se seja na vida financeira, sentimental, espiritual, mas que possamos entrar em Tua presença para levar a Deus tudo o que nós desejamos, que possamos levar a Deus ao conhecimento de Deus, todas as nossas súplicas, todas as nossas orações, que possamos falar com o Senhor por tudo o que queremos, que possamos levar a Ele todas as nossas petições, lembrando sempre que Ele nos ouve e que Ele é a nossa solução para todos os nossos problemas, o que nós não podemos fazer. Deus entra em ação e com a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu amor, Ele fará por nós tudo o que nós não alcançamos, pois Ele é o Deus das causas e possível. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ti que pertence toda a honra, toda a glória e o louvor. Ó Deus, venho diante de Ti, Senhor, agradecer, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Agradecer, ó Pai, por saber que os Teus ouvidos estão sempre atentos às minhas orações, às minhas súplicas, Senhor. Te agradecer, porque eu sei, ó Pai amado, que o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida dos meus, o Senhor cuida da minha casa, do meu lar, Senhor. Te agradecer, ó Pai amado, Pai querido, Deus eterno, porque o Senhor nos ouve, ó Deus, porque o Senhor, Pai amado, está cuidando de cada detalhe de nossas vidas, ó Pai. Quem somos nós em Ti, ó Deus? Nós não somos nada, Pai, nada diante do Deus que Tu és, do Deus maravilhoso, do Deus surpreendente, ó Pai, do Deus que faz milagre, do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que restaura. Gratidão a Ti, ó Pai, porque se eu estou aqui hoje, Senhor, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. obrigada, 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 por tudo, ó Deus, a Ti, eu só devo gratidão, agradecer, ó Pai, por Teus cuidados, pela Tua graça, e pela Teu amor, continue nos abençoando, continue nos iluminando, Senhor, que se faça presente em nossas vidas, ó Pai, porque sem Ti, nós não somos nada. Obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, é o que eu Te peço, e Te agradeço. Amém, glória a Deus. Amados, que Deus continue abençoando a todos, que todos tenham um dia excelente na presença do Senhor, e que Deus venha suprir todas as vossas necessidades, e lembre-se, quando estiver com o coração aflito, angustiado, vá à presença de Deus, vá aos pés do Senhor, chore, e clamem a Ele por socorro, e Ele nos ouvirá, e atenderá todos os Seus pedidos. Amém, que Deus os abençoe. Fique na paz de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus.